Senhoras e senhores, estamos chegando na missão fatídica, os últimos momentos da campanha do Ring of Chaos E antes de chegar na missão mais destruidora de todas, vai ter um interlúdio por aqui Mostrando os preparativos pra briga final Entre humanos, mortos-vivos, legião, elfos, orcs e a tia de alguém que vai estar ali no meio Não temos tempo para isso, Malfurion O que estamos fazendo aqui? Ontem à noite, sonhei que um corvo enorme falou comigo e me convocou para este lugar Também fomos convocados para cá Quem são vocês, forasteiros? Sou Tron, filho de Durotan, chefe guerreiro da Horda Onde forasteiro? E eu sou Jaime Proudman, líder dos humanos sobreviventes de Lordaeron Vocês não são bem-vindos aqui Paz, sacerdotisa Eles vieram auxiliar na luta contra a legião Era você o meu sonho Mas quem é você para nos fazer tal oferta? Eu sou o motivo do retorno da legião Confessou! Anos atrás, eu trouxe os órgãos para eles E ao fazer isso, também o deitaria para os demônios Em razão de meus pecados Fui assassinado por aqueles que me eram mais queridos Apesar de minha morte A guerra devastou as terras do leste por muitos anos Destruindo reinos e guerreiros Agora, finalmente retornei para consertar meus erros Eu sou o medívio O último guardião E lhes asseguro que a única chance de salvar este mundo É se lutarem juntos Contra os inimigos dos vivos Então é isso A missão mais difícil ever Agora já está nas minhas mãos Eu nunca fechei no hard Já consegui fechar no normal Mas o hard vai ser hard, né? Vamos segurar Segura as pontas Que a gente vai ter que segurar aqui 45 minutos Não lembro quanto tempo que é, não Três bases para controlar ainda Ah, não A gente não controla as três Só a dos humanos, eu acho É, dos Night Elves Perdoe o meu atraso É como temíamos Arquimonde e seu demonarca estão a caminho do cume Ele chegará a qualquer momento Dez mil anos atrás Nós, elfos noturnos, derrotamos a Legião Ardente O resto do mundo estava em ruínas Mas nós ficamos livres para viver nossas vidas imortais em paz Ligados à árvore do mundo Somos seus protetores E ela nos concedeu imortalidade e poder sobre a natureza Agora está na hora de devolvermos esse poder Você percebe que envelheceremos como estes mortais Nosso poder sobre a natureza desaparecerá com o tempo Se o orgulho nos faz hesitar, meu amor Talvez já tenhamos vivido o bastante Seguirei até o cume e prepararei nossas defesas Não importa o que aconteça, meu amor Lembre-se Nosso vínculo é eterno Ah não, será que você não vem? Fica comigo Fica comigo, Malfurio Eu quero a tua cura Tua cura é a coisa mais valiosa desse mundo, velho Ouçam-me, elfos noturnos O dia do ajuste de contas chegou Se puder dar apoio às nossas bases E evitar nossa derrota Trau e eu atrasaremos a subida de Arquimonde Seu plano é audacioso, garota Talvez eu tenha julgado mal vocês, Forasteiros Que a luna brilhe sobre vocês As armas, irmãos As armas para os orques e humanos Cinco, seis, sete Chega ao crepúsculo, meu inimigo aguarda Não podemos construir aí Nossa, ainda estou meio perdida, velho Estou esperando uma situação Galera, desce aqui embaixo Todos vocês Eu vou precisar do máximo de apoio possível Sacerdotiza, tirante Os mortos-vivos começaram a construir um novo assentamento Não demorará muito até começarem a atacar nossos aliados Sua vez Estou esperando você O que é que tem? Tem aqui Ok, você vai subir pra cá Vou precisar de madeira Você vai estabelecer uma outra base aqui Não podemos construir aí, você A cidade de nossos aliados precisa de ajuda O que é que eu vou atacar? Os mortos-vivos estão atacando Envie em ajuda A minha força é sua Onde devo atacar? A minha força é sua Tem rio Nice Vamos precisar de minas Minas, 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 minas Vai com pra mim Já acordei Já acordei Eu ouço a voz de Eluna Imediatamente Vamos fazer triângulos Onde devo atacar? Onde devo atacar? Ah, isso aqui não é Me ajuda, velho Já acordei Já acordei Já acordei Nosso tempo é curto Sua construção está terminada Onde devo atacar? Tenha algo errado Nosso tempo é curto Ouro insuficiente Onde devo atacar? Onde devo atacar? Nosso tempo aqui ameaça essas terras Não, velho É aqui Onde devo atacar? Sua construção está terminada A gente deve atacar Nosso tempo é curto Já acordei Já acordei A minha foca é de sul 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 Onde devo atacar? Imediatamente E sua construção está terminada. Sua construção está terminada. Tem algo errado? Não precisa ser nada. Acho que é. Seu mano se pode colocar. Claro. Qual é? Diga o que pensa. A doença está terminada. Não! Ah não, velho. Já comecei cagando muito. Sua construção está terminada. E aça essas terras. Nossos guerreiros alcançaram o limite. A minha força é sua. O que você quer que eu mate? Sua. O sono afetou meus filhos. Não preciso disso daqui. Agora é você que vai para lá. E você fica para cá. Eu ouço a voz de Eluna. Estão pronto se torna mais. A guerra e eu somos um. Não podemos construir ele. Tem algo errado. E eu ouço a voz de Eluna. O que aliaça essas terras? 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 Onde devo atacar? O meu caminho está lindo. Eu ouço a voz de Eluna. Pesquisa terminada. Nossos guerreiros alcançaram o limite. Ache agora a mão. Adeus a chama. Alguém ameaça a selva? Adeus a chama. Tem algo errado. O sono afetou meus sentidos. Alguém ameaça a selva? Não podemos construir aí. A deusa chama. Tem algo errado. O Dorminhoco acordou. O sono afetou meus sentidos. O sono afetou meus sentidos. A deusa chama. O que é que tu quer? O nosso tempo é curto. O que aliaça essas terras? A cidade dos nossos aliados precisa de ajuda. Tem algo errado. O sono afetou meus sentidos. O nosso afetou meus sentidos. Alguém ameaça a selva? O sono afetou meus sentidos. Estou esperando você até os achar. O nosso afetou meus sentidos. Precobre o seu apetou meu. A terra é deus. A terra é deus. O que tu quer? O que aliaça essas terras? Seu nosso pervivo alcançou meu inimigo. Tem algo errado, Dorminhore. Os sonhos dos seus sentidos. O sono afetou seus sentidos. A deusa chama. Nossa hora é agora. Eu ouço a voz de Eluna. Ache Tora mano. Já acordei, já acordei, a terra e eu somos um, que assim seja, o sono afetou meus sentidos, não é, Deusa, ilumine meu caminho, ouro insuficiente, o Dormingoco acordou, a sua construção está terminada, o Dormingoco acordou, a sua construção está terminada, tem algo errado, por Calidor, o Dormingoco acordou, a sua construção está terminada, a cidade de nossos aliados precisa de assistência, o Dormingoco acordou, o Dormingoco acordou, a Sada, a Sada, o Dormingoco acordou, o somam 완성 parler, o Dormingoco acordou, a sua construção está terminada, o somam afetou meus sentidos, a terra e os sonos um, tem algo errado, o Somam alegre, os Alianos, sua força é só para sempre, seu negócio, olha tenho skill. o que ameaça essas terras tem algo errado alguém ameaça o que ameaça essas terras e o que ameaça essas terras a terra e eu sou um imediatamente já acordei já acordei conforme a vontade do que ameaça essas terras e assim seja onde devo atacar algo errado a terra e eu sou um o que ameaça essas terras o que ameaça essas terras o sogro afetou meus sentidos o que ameaça essas terras droga você não tava aí velho a terra e eu sou um imediatamente já acordei já acordei o que ameaça essas terras o que ameaça essas terras e eu sou um imediatamente já acordei já acordei já acordei já acordei já acordei A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. O sonho afetou meus sentidos. Tem algo errado. A terra e eu somos. Tem algo errado. O que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? O sono afetou meus sentidos? Tem algo errado. O que ameaça essas terras? O sono afetou meus sentidos? Orcaridora, o que ameaça essas terras? Deusa, ilumine meu caminho. A terra e eu somos um. O domingo não acordou aqui. Onde devo atacar? O que ameaça essas terras? Tem algo errado. O meu caminho está ali. Agora mesmo. O que ameaça essas terras? A Deusa, o ouro, o inscrição. Vamos logo. O som do afetou meus sentidos. O que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? Tem algo errado. Eu vou renomear como se fosse trabalho de TCC, velho. Final, final, parte 2. Dá umarota. O que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? O nosso tempo otorvimento? O sono afetou meus sentidos? 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 O sono afetou desde olusion afetou meus sentidos? O sono afetou meus sentidos? O meu caminho é o nome afetou meu afetou meus sentidos? Vai ser dentro desse C. Final, 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 verdadeiro. Final, 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 verdadeiro. O que ameaça essas terras? Alguém ameaça a selva? Adeus a chama O sono afetou meus sentidos Adeus a chama Eu ouço a voz de ele Sua consciência está cura Essa velha, esse tranquility Com o down baixo Imediatamente O que ameaça essas terras? Já acordei Já acordei O meu caminho está limpo Tenho algo errado O sono afetou meus sentidos Adeus a chama Alguém ameaça a selva? Adeus a chama Nosso tempo é curto Sua vez Onde devo atacar? A minha força é sua A cidade de nossos aliados Precisa de ajuda Eu ouço a voz de ele Alguém ameaça a selva? Tem algo errado Apenas a chama Apenas a chama Apenas a chama Apenas a chama Eu ouço a voz de ele Apenas a chama 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 Alguém ameaça a selva? Nosso tempo é curto Apenas a chama Alguém ameaça a selva? Apenas a chama Se eu compro duas Uma coisa que eu não to fazendo Que é isso daqui Apenas a chama Apenas a chama Apenas a chama Apenas a chama Já acordei. Imediatamente. Nosso tempo é curto. O que ameaça essas terras? O que ameaça sempre? A terra e os sonhos. A terra e os sonhos. Sua construção está caída. Sua construção está caída. Ah, droga, cancelei. Sua construção está caída. É costume de apertar F1 e achar que você está com... E você está com o Keeper, velho. Geralmente, em partida PVP, o Keeper é o seu primeiro boneco. Que ameaça essas terras? Nossos guerreiros alcançaram um ouro insuficiente. Ouro insuficiente. Quem que tu quer que eu mate? A deusa chama. Eu ouço a voz de Eluna. Que assim seja. Imediatamente. Alguém ameaça-se. O sono afetou meus sentidos? Eu ouço a voz de Eluna. E eu ouço a voz de Eluna. Que assim seja. Como você está com o que? É um jogo de um jogo. Não entende. Não entende. Não entende. O que é o que? Estou esperando a cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Estou esperando a cidade de nossos aliados. Estou esperando a cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Estou esperando a cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Estou esperando a cidade de nossos aliados. Agora mesmo O meu caminho está limpo Agora mesmo A terra e eu somos Que assim seja A terra e eu somos Onde devo atacar? Ache, Thora, mãe Eu ouço a voz de Iluna Já acordei, já acordei Adeus, Ashão Alguém ameaça a selva? Eu ouço a voz de Iluna Adeus, Ashão Eu ouço a voz de Iluna Ache, Thora, mãe A minha força é sua Ah, como é linda na presa Adeus, Ashão Ache, Thora, mãe Eu ouço a voz de Iluna A terra e eu somos Eu ouço a voz de Iluna Eu ouço a voz de Iluna Eu ouço a voz de Iluna A terra e eu somos Imediatamente Tem algo errado A terra e eu somos O que ameaça essas terras? O que ameaça a selva? O sono afetou meus sentidos? Ache, Thora, mãe Oi O sono afetou meus sentidos? Adeus, Ashão O Dormenroco acordou A terra e eu sonhamos essas terras Não podemos construir ainda O sono afetou meus sentidos? Sua construção está terminada Agora mesmo O sono afetou meus sentidos? O sono afetou meus sentidos? Nosso tempo é pouco Apenas assim O sono afetou meus sentidos? A terra e eu somos Apenas assim O que ameaça as terras? Nossos guerreiros alcançaram o limite Tem algo errado O sono afetou meus sentidos? O sono afetou meus sentidos? Apenas assim Tem algo errado O que ameaça a essas terras? Não podemos construir ainda O que ameaça a essas terras? O que ameaça a essas terras? O que ameaça a essas terras? Sua construção está terminada Adeus, Ashão O sono afetou meus sentidos? Imediatamente O sono afetou meus sentidos? O que ameaça a essas terras? O que ameaça a essas terras? O que ameaça a essas terras? Eu ouço a voz de ele Já aguardei Algum problema? O sono afetou meus sentidos? Nosso tempo é curto A Terra e eu somos um O meu caminho está limpo O Dorminoco acordou O sono afetou meus sentidos? A Terra e eu somos um O chefe O Something afetou meus sentidos? O sono afetou meus sentidos? O SOM Linda afetou meus sentidos? Alguém ameaça a Samba? A cidade dos nossos aliados cresceu em um deserto? Quis minutos? Nossos parceiros alcançaram o limite de seu lugar? Até que tá dando pra segurar, velho! Eu não acredito, mas tá dando pra segurar! O que ameaça a Samba? O sono afetou nos sentidos? Alguém ameaça a Samba? O sono afetou nos sentidos? O que ameaça essas terras? O som e a minha aça. Tem algo errado. O nosso tempo é curto. Anul, Torá. Sua construção está terminada. Claro. Tem algo errado. A minha força é suma. Tem algo errado. A deusa chama. O que ameaça essas terras? Onde devo atacar? Quem que tu quer que eu mate? O que ameaça essas terras? Ache, Torá, mano. Que assim seja. Eu ouço a voz de Eluna. A terra e eu somos. Onde devo atacar? O que ameaça essas terras? Já acordei. O que ameaça essas terras? Assim será. Eu ouço a cidade de nossos aliados. A vinga força é suma. O que ameaça essas terras? As puta catapulta, velho. É. O que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? A terra e eu somos um, tem algo errado, a terra e eu somos um, o que ameaça essas terras? Não, 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 não! Velho, perdi muito. Agora, nossa, me Ferrei demais, velho. Não é pra você voltar, não era pra você mexer. Ah, que inferno. Não desanda, Max. Não desanda, Max. Você só tem uma vaciladinha, velho. Uma vaciladinha. Já... Já perdi um monte de coisa. Claro. O que ameaça essas terras? A minha força é sua. O que ameaça essas terras? Tem algo errado. Onde devo atacar? O sono afetou meus sentidos? A minha força é sua. O sono afetou meus sentidos? A minha força é sua. O que ameaça essas terras? A deusa chama. A terra e eu somos... A minha força é sua Tem algo errado A cidade de nossos aliados Nós precisamos de a gente Alcançaram o que temos Sentidos Jokalindon 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 A terra e eu somos... Esse cavaleiro hipogrifo Tá aqui desde o início, velho O caminho está limpo O sono afetou meus sentidos A terra e eu somos... O que ameaça essas terras? Onde devo atacar? Claro O que ameaça essas terras? Tem algo errado Tem algo errado A terra e eu somos... O que ameaça essas terras? 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 Eu ouço a voz de um homem. A terra e eu somos um. O que ameaça essas terras? Ache, Thor, amando. Conforme a vontade da cabeça. A minha força é sua. Porém, o que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? Ache, Thor, amando. Tem algo errado. Tem algo errado. Onde devo atacar? Alguém, o que ameaça essas terras? Ache, Thor, amando. A terra e eu somos um. O do Mungoku acortou. O solo afetou meus sentidos. A terra e eu somos um. Nossa, a hora é a dor. O solo afetou meus sentidos. O sono afetou meus sentidos. A terra e eu somos um. Eu ouço a voz de Iluna. O que ameaça essas terras? A Deus achou. Tem algo errado. O sono afetou meus sentidos? Ache, Thor, amando. Tem algo errado. Tem pressa. Fica à vontade. Ouro insuficiente. Alguém ameaça a selva? O Dormingoku acordou. Imediatamente. Já acordei. Já acordei. Eu ouço a voz de Iluna. Nosso tempo é curto. Anul dourar. Alguém ameaça a selva? Já acordei. Já acordei. A Deusa Chara. O que ameaça essas terras? Conforme a vontade da deusa. Por Iluna. Aquele Pitloid é... Nossa. A deusa chama. Nosso tempo é curto. Alguém ameaça a selva? Estou pensando em não colocar agora. Que assim seja. Colocar três. Por Iluna. A terra e eu somos. A terra e eu somos. A deusa chama. Como vamos a... A deusa chama. Conforme a vontade da deusa. A deusa chama. A deusa chama. A deusa chama. Alguém ameaça a selva? Tem algo errado. A deusa chama. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. A deusa chama. A deusa chama. O que desmoronou? Apenas a chama. Não podemos construir ainda. Eu ouço a voz de Eluna. O que ameaça essas terras? Já acordei. Já acordei. Claro! Apenas a chama. Eu ouço a voz de Eluna. O que ameaça essas terras? Onde devo atacar? 5 minutos. Esses Banshee, velho. Esses Banshee. Esses Banshee. Os guerreiros alcançaram o inimigo. Só um pouquinho, galera. Volte só um pouquinho. O sono afetou os sentidos? A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. A terra e eu somos um. O Domingo acordou. O que ameaça essas terras? O que ameaça essas terras? A terra e eu somos um. O que ameaça essas terras? 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 O que ameaça essa terras? O que ameaça essa terras? O que ameaça essa terras? Os forasteiros o atrasaram o máximo possível. Você conseguiu planejar a defesa do Kumi? Sim. Agora nossa vitória está garantida. Ah é? Sim. Sim. E o MVP do Arcage 3 inteiro foi a Wisp. As raízes se recuperarão com o tempo, assim como o mundo inteiro. Os sacrifícios foram feitos. Os orques, os humanos e os elfos noturnos puseram seus antigos rancores de lado e se uniram contra um inimigo comum, assim como a natureza se ergueu para banir a sombra para sempre. Quanto a mim, retornei para assegurar que haveria um futuro. Para ensinar ao mundo que não precisava mais de guardiões. A esperança das gerações futuras sempre esteve nas mãos dos mortais. E agora, que minha tarefa chegou ao fim, assumirei meu lugar entre as lendas do passado. O cara ainda se chama de lenda depois de fazer tudo. O cara ainda se chama de lenda depois de fazer tudo. O cara ainda se chama de lenda depois de fazer tudo. O mais engraçado é que você não dá dano. Quando você for jogar o Warcraft 3 normal, eu deveria ter trazido uma Wisp para mostrar para vocês. Não dá dano nele durante a missão. São as Wispes mágicas do Malfurion. Mas está aí, está completo pelo menos. Está completo. Fim da eternidade. Completo no hard, né? Completo no hard Agora liberou a campanha das sentinelas O terror das mares Agora vai começar a campanha do The First Throne E liberou os retratinhos? Diz que liberou Aí, liberou os retratinhos Olha lá, Medivão Você agora tá no meu coração Falta mais quatro campanhas Sentinelas Mais algumas aqui E ainda tem a campanha bônus Mas estamos chegando Estamos continuando na realidade, né? Ainda tem um bom caminho Agora direto pro The First Throne E... Com certeza vocês vão encontrar Todo o resto aí no canal Seja no YouTube Seja na Twitch E... My friend Sem crédito Sem StarCraft? É que acho que não Eles uniram os créditos em um só lugar aqui, né? Eles uniram os créditos em um só lugar Talvez se você fizer a Akai No Warcraft 3 antigo Aí sim Você vier aqui e trocar Para os gráficos clássicos Inclusive vai estar outra campanha aqui, né? Tem que fazer tudo de volta Mas tá aí A gente vai continuar Com a campanha do Reforged Não Saiam Do canal ainda Mas vai ter muita coisa Por aí Tchau Tchau Tchau